E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Regulus Games, estamos aqui galera para mais um vídeo, mas antes dessa jogatina pessoal, queria mostrar para vocês essa parceira maravilhosa que nos ajuda cada dia mais a crescer aqui no canal, além de nos permitir virar várias noites jogando sem fome, vem dando todo o apoio para o desenvolvimento do nosso canal. Então, cola lá, os links estão aqui na descrição e também estão aqui na tela. Bora lá para mais um vídeo? Go! E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Regulus Games, estou aqui para mais um vídeo, e hoje estou aqui com o cara, Goudan, cachorro louco. E aí galera, e aí mano, como é que está? De boa. Vamos levar um couro? Comigo é sempre assim, né? Tá doido? Velho, por que Goudan? É o nome de cigarro, velho. Você está zoando. Está tudo na base, está tudo na base. Segura aí, segura aí. Tô zoando não, mas não é o nome de cigarro. Goudan é o nome de um cigarro? É. Por que vocês colocaram esse aplido no Z, porra? Eu que escolhi mesmo, achei o nome legal e coloquei. Só. E quanto tempo você joga CS? CSQ desde o ano passado, agora CS... Tipo, todos os days que eu tinha 10 anos. Isso te prejudicou na escola, velho? Porque o pó toca, tchau. Cê é louco. Ah, velho. Eita, porra. Eu tinha dias que eu faltava na escola para jogar CS, mano. Grandioso, mano. É a vida. Não posso falar nada, né, mano? Quem nunca? É, quem nunca faltou? Você aí que está vendo esse vídeo de jogar CS, vai dizer que nunca faltou um dia na escola. Tô com 12, cuidado. Tudo aí, tudo aí. Confia? Não. Ele tá de 12, velho, cuidado. Arrombado! Toma a cruz, toma a cruz. Foi mal, foi mal. Se você tivesse ficado atrás dessa caixa aqui, eu não tinha te pegado dessa caixa aí da frente. Eu não tinha te visto. Foi mal, foi mal. O Gudan. Oi. Sem CSS, que outro jogo você joga? De FPS. Eu jogo Rainbow Six. Os dois tá aí, velho. Filha da puta. Nossa. Carrega a dash, velho. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Acho que eu não tenho fone, não. E aí? Tem mesmo não, viado. Uai, eu vi o lado de cá. Eu já tava miado, pá. Porra, também não deu um tiro no cara, pode. Fica comprando essas porra dessas subas e vai comprar nem uma arma que presta. Pera, eu tô comprando só a 12, velho. Tira a cara, tira a cara. Tô miado, velho. Ô, louco. Meu pai do céu. Que bala, meus amigos. Tá aí, na esquerda. Na esquerda, não é? Boa. Tá de doze se arrombar. Tem mais regulos aqui pra carregar eu? Ô, Gudan. Oi. Eu vejo que dentre nós, você é a mais porra louca de todos, né? Mais ou menos, é. Sou... Sou vindo no chadeiro. Exatamente isso que eu ia falar. Como é que você lidar com esse seu estilo de jogo? Ah, velho. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Depende do kit que você tá jogando. Igual agora. Te ajudei, viu? E assim, é... Como que eu posso dizer? Eu vejo que você joga bastante por diversão, né, cara? Cara, eu não ligo muito pra patente não, tá ligado? Não ficou a touro, um outro, eu tenho que chegar em tal patente, não. Pô, eu matando os caras, tá valendo. Velho, tomei bala ali. Puta que barão. Eu duvidei, eu duvidei. Na moral? Na moral mesmo, eu duvidei. Eu acabei de duvidar muito. Toma essa cara aqui, fotô. Que eu jogo com a arma de jogo, tá ligado? Tem algum jogador profissional que hoje você se baseia, velho? Cara, se eu me baseasse em algum jogador profissional, eu jogaria tão mal assim. Bosta. Tô enterrando, velho, na moral. O outro tá do quê? O outro tá do quê? Arma normal. Foi mal, dei mal, dei mal, dei mal. Nossa, eu tinha 51 dele. 51zinho. Eu não me baseio no jogador aí, não, velho. Eu gosto do Faire, do Lucão, mas me baseia no estilo de jogo, não. Eu aprendi bastante coisa vendo os vídeos do Fallen e tal, as lives do Fallen, mas... Eu não me baseio no estilo de jogo, não. Amigo, que você joga atualmente? Algum nome? Sem ser eu. Tem o Finedrake. Que é um brother que... Tipo, muito meu amigo, que eu cresci com ele, eu comecei a jogar CS com ele. E o resto é vocês, né? O Felipe. Tem tapete aqui. Bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Tira a cara. Tem baruxos aqui. Ele é muito ruim. Tá vindo. Tá vindo. Boa, boa. Quem derra. Vamos perder essa porra não, vamos ver se você é Ruxa mesmo, é agora. É? Você quer ver? Vambora. Velho, eu vejo que você joga muito com o Thug também, mano. Como é que é? Esses dois Ruxa, como é que vocês jogam? Nós viram tem frag do time, mano. O time me mandaram a disparar, mas eu não paro não. E quanto aos caras mais autoritários? Como é que funciona? Ah, mandou tomar no cu e já era. Não é uma brincadeira. Quando é assim, a gente procura citar mais um pouco, porque às vezes o cara tem noção do que está fazendo mesmo. Dentro do bomba, dentro do bomba, em cima da caixa. Eu queria pegar na faca, esse viado. O GT pegou, porque ele estava rindo em mim. Não, na hora que eu fui pegar, ele virou para você, tá ligado? É óbvio, me dá essa planta aqui, maluco, que eu sou agricultor. Você tá ligado como que é, né? Verdade, você é o agricultor do time, velho. Tipo, deixa eu contar para a galera. Pera aí, velho. Apertou a parada aqui. Apertou, apertou muito aqui. Planta aí. Tá aqui, ó. Eita, tava de novo. Esse arrombado de novo. Conta aí, conta aí para a galera. Velho, tipo... Pera aí. Gudan, eu matei, tipo, 30 cara. Segundo da fase. O Gudan matou 9. Ele era o primeiro. Só plantando, velho. Agricultor, mano. Hoje o lado, com o lado de costas. E, tipo, não dá uma bomba para ele, não, que ele te mata, tá ligado? Vem pra cá, vem pra cá. A mulher é minha. Nossa senhora. Onde está, onde está? A direita. E, tipo, assim, olha lá. Tudo é, tudo é... A gente jogando mirage, galera. Tipo, o cara... Ah, velho. O que você vai fazer? Sei não. Seis eu não sei. Eu vou cair do castelo e vou plantar. O Boba está comendo ele do bomba que eu estou plantando. Eu estou nem aí. Nego para tudo enquanto é lado e ele plantando bomba, tá ligado? Morre não, viado. Tá os dois aí, Gudan? Não, só vou pedir só maior. Ô, Gudan, manda um recado para a galerinha aí, pai. Ah, velho. Se inscreve nesse canal aqui. Deixa o like no vídeo. Porra, recado para os caras direito, viado. O que é que eu... Sobre o seu estilo, sobre como jogar. Manda aí. Tenta manter a calma, mas quando chegar a hora de fazer as coisas, você não hesita não. Porque aí é a hora que dá merda, entendeu? Bagulho é louco, né? Não hesita. Gudan, muito obrigado por ter vindo aqui, velho. Ah, eu que agradeço pela honra. Valeu mesmo, tamo junto. É nóis. É nóis, cachorro. Valeu. Então, galera, esse é mais um vídeo. Maravilhosa aí. Onde é que estava a câmera aí? O importante foi a partida top que eu tive aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por estar até aqui. E fui!